Olá pessoal, estou aqui hoje domingão, são 4 horas e 10 minutos chegando de Brasília e realizamos esse final de semana a capacitação e a formação da primeira turma dos profissionais da Secretaria de Estado da Saúde, profissionais de saúde, principalmente das unidades básicas profissionais que estão diretamente ligados à atenção básica e que agora devidamente capacitados poderão estar utilizando demais essa prática integrativa que é a auricoterapia, a auricultura dentro do Sistema Único de Saúde. Foi um prazer estar com a turma, uma turma muito engajada, comprometida e que terminou o seu terceiro módulo com a capacitação efetivamente completa, um curso extremamente completo com uma base diagnóstica e base terapêutica das duas escolas, tanto a escola francesa, do Paul Nogier, quanto da escola chinesa. Então, que agora os profissionais façam bom uso da técnica. Estamos aí na primeira turma, ainda temos esse ano a turma de setembro e outubro. Então, estaremos aí completando esse ano a capacitação, a formação de 300 profissionais de saúde. É o IPGU no seu projeto de responsabilidade social, levando a auricoterapia e a auricopuntura para o Sistema Único de Saúde. Agradecer a todos os envolvidos, agradecimento aos monitores que ajudaram nessa turma, contar com o apoio de vocês em outras turmas, porque foi muito importante. E também agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de levar esse conhecimento a uma diversidade de profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos, enfim, todas as cirurgiões dentistas, psicólogos, que eu já disse, enfim, todos os profissionais de saúde. E vamos em frente e faça a diferença, faça com a gente, faça IPGU.